Magro de olhos, azuis, carão moreno, bem servido de pés, meão na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveis mãos por taça escura, de zelos infernais, letal veneno, devoto e incensador de mil deidades, digo, de moças mil, num só momento e somente no altar, amando os frades. Eis, Bocage, em que luz, algum talento, saíram dele mesmo essas verdades, num dia em que se achou mais pachorrento. www.poeteiro.com www.poeteiro.com